Depois de uma excursão por quase todo o Brasil, ele começa esta semana uma temporada pelo interior de São Paulo. E a música mais aplaudida nos shows que ele vem fazendo é de Eduardo Dizek e Luiz Carlos Góes. Folia no Matagal, nem Mato Grosso. O mar passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. O mar passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito focosa, vem lua, vem lua, sacudindo e brilhando inteira. Vem lua, vem lua, sacudindo e brilhando inteira. Palmeiras se abraçam fortemente, suspiram, dão gemidos, soltam ais. Um coqueirinho pergunta docemente, há outro coqueiro que o olha sonhador. Você me amará eternamente, amanhã tudo já se acabou. Nada acabará, grita o Matagal, nada ainda começou. Nada acabará, grita o Matagal, nada ainda começou. São dois coqueirinhos ainda em botão, nem conhece ainda o que é uma paixão. E lá em cima a lua, já virada em mel, olha a natureza se amando ao léu. E louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. E louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. O mar passa saborosamente, a língua, na areia. Que bem debochada, a cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito fogosa. E louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. E louca de desejo, fulgura no lampejo, e rubra se entrega ao céu. E louca...